De manhã, na RTP1. Os candidatos ao ensino superior enfrentam todos os anos a mesma angústia de saber se entraram ou não na universidade. Mas os resultados dos exames finais são cada vez piores e por isso há cada vez menos estudantes universitários. No ano em que o ensino superior sofreu os maiores cortes de sempre, há menos alunos, o que significa menos receitas nas propinas. Por isso, Rita Marrafa de Carvalho, a saúde financeira das universidades, já atravessou melhores dias. Este foi o ano em que quase tudo ficou abaixo das expectativas no que diz respeito ao ensino superior. Médias negativas deram acesso a 26 cursos, o número de candidatos a estudar numa universidade é o mais baixo dos últimos 6 anos e nesta primeira fase ficaram por preencher mais de 12 mil vagas. não se registava um número tão elevado desde 2005. Professor António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que sinais são estes e que à partida assustam um pouco? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado por estarmos aqui a conversar. Eu acho que isto pode ser visto a dois níveis. Em primeiro lugar, é verdade que as instituições de ensino superior na totalidade lançaram para o mercado o número de vagas que tem que ser revisto. Houve uma preocupação de lançar para o mercado vagas em excesso em relação àquilo que se previa para a oferta curricular. Quando olhamos para as universidades, e é disso que eu gostaria efetivamente de falar, os resultados foram semelhantes ao do ano anterior, portanto nós preenchemos nesta primeira fase de candidatura cerca de 90% das vagas que tínhamos oferecido. E nesse sentido acho que há lições a tirar, há lições a tirar muito interessantes, por exemplo, é evidente que a qualificação do secundário é importante e houve aqui fatores que tiveram com certeza algum efeito. Duas lições importantes. A primeira é a necessidade de haver mais iniciativas de oferta curricular, mais ciclos de estudos, mais cursos, que sejam dados por várias universidades. Em segundo lugar, as universidades portuguesas têm uma capacidade instalada de muita qualidade, reconhecida no estrangeiro, e o grande desafio que neste momento o Conselho de Reitores tem, e já foi apresentado ao Governo nessa proposta, é de recebermos estudantes internacionais. Ou seja, não estou a falar dos Erasmus, aonde nós estamos muito bem em termos europeus. Criar programas específicos que sejam convidativos para ter... E que sejam apelativos para cidadãos ibero-americanos, Alunos estrangeiros. Para cidadãos asiáticos. Isso significa que aquilo que é já feito numa escala muito pequena, por exemplo, a Faculdade de Economia, a nova SBE daqui da nossa universidade, já tem muitos cursos em inglês, significa que nós tínhamos de ter uma oferta em inglês, que aliás está de acordo com algumas iniciativas que o próprio Governo está a fazer, favorecendo a língua inglesa ao nível do segundo. Mas isso seria a solução para o problema. A questão que lhe coloco é o porquê deste problema. Porquê tantas vagas? Estava a dizer-me que provavelmente foram oferecidas mais vagas do que aquelas que seriam necessárias. O porquê de oferecer tantas vagas? Isso de facto, esta questão de haver menos candidatos e mais vagas para preencher, de algum modo, em poucos anos, praticamente, o cidadão ativo no mercado de trabalho será menos qualificado porque não conseguiu entrar para o ensino superior. Isso vai depender da qualidade da formação que for feita. Eu vejo sempre estas coisas do ponto de vista da quantidade. É evidente que nós precisamos de ter um número significativo de profissionais em termos de razão, mas precisamos, sobretudo, ter ofertas de muita qualidade. Portanto, o facto de nós termos, no ensino universitário, o número de vagas que está neste momento adequado àquilo que é a nossa oferta, não me deixa muito preocupado. E por uma razão muito simples, é que este processo, estas coisas têm uma história. Nos últimos três anos, a agência de acreditação teve um papel muito importante na regulação do sistema. Se olhar para o que acontecia há uns anos atrás, havia muito mais cursos, havia uma fragmentação enorme de cursos. Isso é um ponto. O segundo é em ligação direta com a tutela. Como sabe, os números clausos são controlados pela tutela. Nós gostaríamos até, em algumas áreas, de poder aumentar mais a nossa oferta curricular e gostaríamos também de reduzir em determinadas áreas exatamente para responder a essas qualificações. Portanto, eu vejo este momento como um momento em que se podem tomar decisões estratégicas para o país na perspectiva que temos que olhar para o sistema e regular o melhor, mas temos também que abrir as universidades portuguesas ao mundo. Nós já temos isso com os países africanos, com o Brasil, as coisas estão a correr muito bem em termos do intercâmbio para qualificação. Não estou a falar pura e simplesmente de estágios, estou a falar de graus conjuntos, daquele sistema sanduíche de consciência sem fronteiras, mas as universidades portuguesas, muitas delas, têm que, apesar de instalá-las, fazer mais do que isso. Isso permitiria uma coisa que não tem nada de original. Todos os países europeus têm, neste momento, várias fontes de acesso no seu sistema. Os ingleses têm isso há muitos anos, com o Manuel, os franceses têm com os países francófonos, a própria Espanha tem com a Iberoamérica, e essas são pessoas que vêm para fazer a sua qualificação. E nós temos que os palopos, não é? Temos, mas numa dimensão... É verdade. Mas podemos fazer mais do que isso. Eu estou a mandar, por exemplo, os filhos dos imigrantes portugueses na América do Norte, no Canadá. Há toda uma... Que há uns anos atrás não era possível, porque as universidades portuguesas modernizaram-se. Tem, neste momento, o reconhecimento de Bolonha, portanto, o facto de estarmos no espaço europeu também permite esse tipo de resposta. Portanto, ah, eu vejo isto como uma janela de oportunidade. Se orarmos para ela em conjunto... Uma atitude muito proativa. Eu tenho esta atitude, senão não estava aqui. Quer dizer, isto já vem de baixo das preocupações do dia a dia, não é? Professor, está preocupado, ou preocupa-o, o facto de, em 26 cursos, terem entrado com médias negativas? Eu tenho sempre a mesma posição. Tenho que olhar para isso. Os dados vieram há muito pouco tempo. Nós temos que analisar isso no conjunto. Não gostaria de estar a emitir juízes de valor. Não sei se são cursos de universidades, se são cursos de politécnicos. Isto é uma... Eu diria que isto é um folhetinho que só vai acabar daqui a um mês. Mas tem que haver, nessa altura, da parte do Conselho de Diretores, haverá seguramente, e também haverá dos outros interlocutores, concretamente do Governo, também a capacidade de olhar com transparência para esses resultados e perceber quais é que são, efetivamente, as conclusões que se podem tirar no final do acesso. Estamos a passar, inegavelmente, por uma situação muito complicada em termos sociais, económicos e financeiros. Essa poderá ser uma das razões pela qual, ou que possa justificar esta diminuição de jovens candidatarem-se ao ensino superior? Eu acho que todos nós temos isso intuitivamente, mas a percepção que nós temos nas universidades é que quando há realmente uma boa oferta curricular, as famílias estão disponíveis a aceitar esse tipo de esforço, porque nós sabemos que a qualificação é, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta que se pode ter para o sucesso profissional. Pode não ser a curto prazo, mas é seguramente a média e a longo prazo. No entanto, é evidente que as pessoas que são sensatas na forma como olham para o mercado do trabalho, e estou convencido que seguramente irá haver algumas flutuações em determinadas áreas, resultantes exatamente da crise nessas mesmas áreas. Isso aconteceu, por exemplo, neste ano, com a Inglaterra Civil. No entanto, aquilo a que assistimos no ano passado foi um abandono gradual de muitos estudantes do ensino superior, que entram, mas depois a própria família, a estrutura, não consegue suportar os custos. Isso é algo que o assusta, ou que temo que venha a acontecer nos próximos tempos com estas medidas de austeridade. A mim o que me preocupa nesta altura é que esse abandono que nós analisámos não é tão significativo como pode parecer, pelo menos, nas universidades. Nós não tivemos, isso foi um assunto que foi muito discutido no ano passado, mas quando nós depois procurámos ter dados concretos, e houve um cuidado muito grande por parte das universidades, nós todos no Conselho de Diretores temos dito que nenhum aluno deve abandonar o ensino superior por razões de índole financeira. E isso foi acompanhado com muito cuidado por todas as universidades portuguesas. E em termos percentuais, e eu posso falar isto com toda a segurança porque isto foi discutido várias vezes ao longo do ano passado no Conselho de Diretores, a percentagem de abandono desses mesmos estudantes, em comparação com os anteriores, não foi tão significativa. O que não quer dizer, o que não quer dizer que o assunto, se a crise se agravar, e realmente estou perfeitamente de acordo consigo, estamos em momentos muito difíceis, que isso não possa acontecer. E aí o que pode acontecer, eu diria que é aquele efeito de quando se rebenta um dique. Quer dizer, eu prevejo que se vier a acontecer, pode acontecer de uma forma, eu diria, avassaladora, e é isso que nós estamos a tentar prevenir. Ou seja, se o investimento no ensino superior não se mantiver, se aquilo que nós temos, e nós estamos totalmente, enfim, empenhados em que esta crise possa ser ultrapassada, e estamos solidários com os esforços que está a ser feitos ao nível do país, o que eu temo é que, se por acaso, as condições de apoio que nós estamos a dar aos nossos alunos, nos forem progressivamente retiradas, e então poderá haver uma crise gravíssima e poderá haver um abandono muito significativo dos estudantes do ensino superior. Neste momento não temos dados que nos permitam dizer que isso aconteceu, pelo menos no ano passado. Mas devem ter chegado a ter, sim, algumas situações complicadas. É. Mas essas situações complicadas são situações que devem ser resolvidas individualmente. Eu não sou nada sensacionalista, acho que sou muito empenhado em que os estudantes possam ter todo o apoio. para isso tem sido possível, claro que poderá haver exceções, com certeza que haverá. Mas na maior parte dos casos, essas situações têm sido resolvidas com grande empenho. Eu sou, por exemplo, um adepto que as universidades devem facilitar aos estudantes de trabalho dentro das instituições. Há modelos muito interessantes, os estudantes podem trabalhar nas bibliotecas, podem trabalhar em serviços da universidade. Portanto, tem havido sempre alguma possibilidade disso acontecer. E a mesma coisa se passa com as bolsas da ação social, onde, de uma certa forma, embora numa escala que é evidente não resolve tudo, isso tem sido devidamente acompanhado. O novo financiamento ou a nova forma de financiamento do ensino superior vai estar ou está em cima da mesa. Quais são as expectativas para esta nova fórmula ou pelo menos para o que vem no ano de 2013? Bem, eu acho que a nova fórmula por enquanto é a antiga fórmula, porque nós recebemos a fórmula de 2009. Portanto, nós estamos totalmente abertos ao diálogo com o Governo, com o Estado e com o Ministro. Houve uma negociação no ano passado, ou, por outro ano, no mês passado, há dois meses, para o orçamento de 2013. E o que nos foi proposto pelo Governo foi a aplicação da fórmula de 2009. E numa reunião que foi já no princípio de agosto, que foi transmitida ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado e Estado, foi que nós estamos disponíveis para trabalhar com o Governo na elaboração de uma nova fórmula. E essa nova fórmula, do meu ponto de vista, deve ter também aquilo que nós chamamos os outputs. Porque as fórmulas antigas tinham o número de alunos, a qualificação dos docentes. Era muito importante que as fórmulas de financiamento tivessem em conta, não só isso, mas também o número de licenciados e de graduados de cada uma das instituições. A produção científica, porque há uma estreita relação entre a investigação e a universidade, do ponto de vista da formação. Portanto, eu acho que terá que haver... Isto não tem nada de original, porque há estudos muito importantes, inclusive a Associação Europeia das Universidades, que têm a ver com a formação, com a questão dessa forma. Portanto, acho que nós temos um terreno muito importante, para o qual estamos abertos, mas até hoje, eu como presidente do Conselho de Diretores, nunca fui abordado para discutir esse assunto à mesa de trabalho. Dizia-me há pouco que, se houver mais cortes no apoio financeiro e social aos alunos, e mesmo mais cortes na educação, a situação pode complicar-se? Quando nós olhamos para isto, temos que olhar, não como uma fotografia, mas como um filme. As universidades, há 10 anos, que estão a aguentar cortes, nós, neste momento, com este orçamento, estamos quase ao nível de 2005, 2016, nós perdemos 20% do nosso orçamento do Estado, nesse prazo. Portanto, qualquer corte, mesmo que não seja muito grande, neste caso foram 2,5%, 2,8%, é adicional em relação ao anterior. E nós temos compensado isto com receitas próprias. Há poucos organismos do Estado que tenham capacidade de gerar receitas como as universidades. É importante que a opinião pública se aperceba que por cada euro que nós recebemos, nós duplicamos, triplicamos, não é bem melhorar dos peixes, mas é quase. E, portanto, somos uma boa fonte de investimento. E, portanto, para já não temos dívidas. Portanto, há um conjunto de fatores que nos levam a, não é por isso que queremos exceção, não está em causa isso, mas é importante que as pessoas se apercebam que isto é um sistema complexo que tem a ver com financiamentos europeus, tem a ver, inclusive, com a cobrança de receitas na sociedade. Todos nós queremos não só ter alunos de qualidade, como fazer a investigação, como ter projetos com a sociedade. E tudo isto funciona de uma forma bastante equilibrada. se, por acaso, o orçamento do Estado, que é uma fatia já muito pequena e que serve para pagar apenas uma fração do que é, no caso do Estado Nova, por exemplo, e de outras, é 50% do nosso orçamento, tudo o resto é gerado por receitas, eu diria, não da série de Estado do ensino superior. Portanto, estes cortes, quando nós dizemos que não nos podem cortar mais, é porque nós queremos continuar a fazer cada vez mais. Eu dei-lhe um exemplo há pouco do Brasil. Quer dizer, as universidades estão envolvidas na diplomacia económica, no prestígio de Portugal do mundo, não quer dizer que não haja outros organismos que façam a mesma coisa, mas com o perfil que nós temos e com esta perspectiva de criar esperança às novas gerações, eu acho que há muito poucas e realmente somos nesse aspecto algum misto de qualidade do país que se realmente nós ficamos numa situação de mais redução financeira pode ser muito grave e o que eu não gostaria era que a situação deixasse de estar minimamente controlada enquadrada. Essa é a minha preocupação, é ter as variáveis relativamente identificadas. As universidades portuguesas são umas sobreviventes exemplares? Eu acho que não são bem sobreviventes, acho que são quase atletas olímpicos, acho que nós somos quais olímpicos, acho que nós somos quais olímpicos, porque temos conseguido no nosso espaço com muito treino e com muita disciplina ir a jogo e conseguir excelentes medalhas, portanto, eu acho que nós somos mais atletas olímpicos. Também sabemos sobreviver, isso era o que faltava, mas temos que fazermos mais. Professor António Reinas, muito obrigada. Muito obrigada. Ficamos por aqui nesta edição especial em que tentamos traçar o retrato o mais fiel possível da educação em Portugal. É também esta uma das obrigações do Serviço Público de Televisão. Boa semana, bom ano escolar. Tchau, 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 tchau Obrigado.